Ai, ai, Messias! Chegou a época de Natal, aqui na Pit Faria. Agora sim a gente tem que trabalhar mesmo, né? É. Mas a gente ganha dinheirinho. Toma, só tá rápido. Então, Messias, bora começar o trabalho, porque hoje tá lotado com o ex-adulto de Natal. Tá vendo essa bolinha de neve? Eu demorei muito pra fazer ela. Nossa, eu quero fim. Você quer vê-la? Puta a cara da tua cabeça, véi. Deixa essa bola aqui. Toma, só tá valando. Messias, a gente tá sujando os clientes, eles tão indo embora. Então, a cliente, eu bati no cliente. Não, Messias, se tu saber isso, o nosso chefe não vai deixar a gente ficar Natal na nossa casa. Ai, eu derrubo eles também. Cadê tu? Vai pra cozinha. Ah, bora convinha, bora convinha, porque hoje que é Natal, tá lotado aqui. Eu tô com fome. Ei, não dormi não, amor. Ah, mas Deus vai dormir nessa casa, nessa pessoa. Que casa, seu doido? Eu alugue, vou alugar essa casa aqui, então eu vou ser o dono. Mano, é impossível, doido. O que que tá fazendo? Ah, esses caras tão jogando banheiro de live em mim. Olha o cara aí, esse cara aqui, ó. Olha o Mano, o cara vai fritar a pizza de barata. Aonde? Não, viu, não? Não. Linguiça. Pulo em cima, pulo em cima, pulo em cima. Pulo em cima, pulo em cima, pulo em cima. Pai, eu enchei de seco. Meu Deus, eu achei de infeto. Tá vendo o que acontece se tu fazer, se tu é igual a Samuel? Meu Deus, meu Deus, meu Deus tá cheio de cliente porque é Natal aqui na Pitifaria. Eu quero ser, eu quero ser, fica aqui. Ah, eu quero. Fica aí. Meu Deus, tu não merece uma folga de Natal, não? É melhor, eu acho que... Fica aí, vai, por favor. Tá bom, né, Flávio? Hoje eu ia fritar o Yurifito. Talvez você que faz de mim, pra tu aquecer. Não falei nada. Fala pro chefe. Fala pro chefe que tu vai ver. Dedo duro. Medo duro. Medo duro. Ah, eu não quero mais saber a sua Pitifaria, não. Eu vou curtir meu Natal. Vamos, Riu. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos pegar. Ai, meu Deus, tá muito frio. Vamos fazer a festa de Natal na minha casa? Eu pedi uma Pitifaria em Guaraná. Não, eu vou curtir. Vamos pegar aqui. Lá na balada. Que isso? Bora, bora. Pega o carro, pega o carro. Vem aqui pra fora. Bora, bora, bora. É uma bolinha na tua cara. Vem aqui pra fora. Toma, seu burro. Vem aqui pra fora. Eu tô rindo, mano. Parei, me espera. Olha eu. Como é que faz o trabalho? Ah, sim, eu te vi. Eu saio do trabalho, fomos pra casa. Vou pagar um dia, vou pegar um... Mas antes, Messias, bó. Peraí. Vamos pegar um... Comprar um carro aqui da Pitifaria. Então, agora, bora curtir o Natal. Vamos. Peraí, antes eu vou mudar a minha roupa, porque eu não quero ficar só com o velho, não. As gatas vão ficar, vamos, sim. Vamos nos treinar. Deixa eu vir aqui. Camisas. Agora eu vou vazar. Ah, vou de coveiro mesmo. É bom que já tem a fantavia pro... Cadê tu? Eu tô indo a gente buscar. Vem aqui e para. Eu peguei um carro aqui. Tu sabe tirar a roupa? Do coveiro? Não, depois aí em casa a gente tira. É mesmo. Aí eu vou cair lá pra balada com as gatinhas. Ah! Boots. Cadê tu? Eu tô aqui na primeira pizzaria hoje. Vem, 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 vem. Bobó. Onde tu consegue ver? Peraí, peraí. Que carro pequeno é esse, cara? É, eu vou pegar outro carro. Ah, meu Deus. Isso me fez. Ah, aqui tem dois carros. Peraí. Peraí, outro carro. Eu já botei outra roupa já. Pra mim ficar com as novinhas. Cadê tu? Cadê tu? Peraí, um carro. Pega o teu carro aí. Boa, bora. Pega o teu carro aí. Tem carro aí pra tu pegar. Então, Boba, mas vamos lá, né? Cadê tu? Eu vou pra onde, velho? Me espera. Eu vou pra minha casa. Meu Deus, eu quebrei aqui. Não, meu filho, eu vou me curtir, Natal. Eu vou pra minha casa. Cadê? Eu não sou gay, não. Não, mãe. Eu quero... Mano, eu quero... Eu tô com muita... Olha isso aqui, minhas filhas. Vem aqui. Peraí, mano. Eu tô querendo. Eu vou dormir. Olha isso aqui. Vem ver. Eu já tô na minha casa. Ai, ai. Vamos lá. Ah, mano. Tu querendo. Mano, para, filho. Eu não quero ir aí, não. Eu pedi uma pita. Mas antes que a pita sozinha, vem aqui. Onde tu tá? Eu tô perto da pita farinha. De trás dela. Tu ainda tá aí. Então, porque eu tô aqui no negócio de Natal. Que dá tempo. Agora vamos, agora vamos. Tô indo. Agora, eu tô de ferro aqui. Sim. Era fora da TP. De TP. Agora eu vou... Tá fazendo aqui no cara das amigas. Ai, que liga. Tô chegando. Ah, não. Tô. 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 Carinha aí no chat. Não, não. Carinha? Não. É porque, tipo, quando a gente aperta aqui, ó. A gente dá um barco, a gente aperta uma carinha. Mudei um pouco minha casa. Agora, onde é que tu tá? Eu vou ter que teleportar para a padaria. Padaria. Pissaria. Sei lá, é pizzaria. Agora, eu quero ir para a pizzaria. Onde é que tu tá? Na pizzaria. Eu tô aqui na tua casa. O mapa confuso. Eu patei, foi lá. Tipo aquele, tipo aquele lá. Ah! Tipo o quê? Tipo o quê? É o pirro? Pronto, cheguei. Agora vamos comprar coisas? Ah, é muito só. Eu tô comprando a árvore. Compre. Compre, é barato? Não, mas sim, é barato. Só que eu acho que tem mais barato. Vou testar o outro. Eu vou te jogar uma bola, tu vai cair, tu vai conseguir. Quanto mais o boneco aqui? Não vale a pena. Ah, não vale a pena, não vale. Também não vale. Não vale a pena isso aqui e a árvore. A árvore tá com tu mesmo, 300? 300. Tá, comprei ela. Agora eu tenho vários corpos de decorar na faca, velho. Tu, bora? Vamos para outro lugar. Eu vou pedir uma pizza. Ah, então pede aí. Pode comer. Sim. E esse aqui? É a escola. Vamos lá, casa aí. É uma casa. Ah, não. O que é isso? Nossa. Mãe, parece que ele é um entregador. Vem pra cá, meu querido. Que ele é um entregador. Ah, mas eu vou começar a escrever. Olha a pizzaria. Ah, você, como eu vou parar de virar o entregador? Pronto, aí. Vem curtir a faca, vou aqui. Eu não quero curtir nenhuma casa. O meu Deus vai dar Natal. Tá na cara. Eu não dei o Natal. Eu quero pedir uma pizza. Me dá uma pizza. Não. Dá uma pizza. Não tem como entrar na faca aqui, não. Eu quero, eu quero uma pizza. Então pede uma pizza. Foi, me deu uma pizza. Me deu uma pizza. Uma pianta. Enfim, rola pra minha casa decorar, viu? Me deu uma pizza. Eu vou comprar isso aqui, pra botar na pedida a casa. Isso aqui, tá muito caro. Calabresa. Não, capa de... Calabresa. Catupiry. Não, só tem de linguiça e de calabresa. Pizza de linguiça? Eu não, é... Só tem de dinheiro. Ok, aguarde. Eu vou guardar, eu vou guardar. Eu vou decorar a nossa casa, por enquanto. Viu, galera? Você não pode morrer junto. Pois... Eu vou esperar aqui. Eu tô aqui na nossa... Eu tô aqui na nossa casa. Pra gente amarrar a ilumidade, tá ruim. Vamos decorar. 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 É logo minha pizza. E minha pizza? E minha pizza? Por que não tava pra mim? Ah. Ô, mano, eu vou botar pra casa. Os caras na minha tende. Ele tem aqui pra minha casa. Se eu sou preso. Os caras na minha tende, eu vou chorar, mano. Por chorar, eu não vim aqui pra minha casa, que eu sou preso. Cadê minha pizza de peperões? Pizza de peperões. Eu ganhei uma pizza, mas nada da minha vida dá certo. Eu dormi aqui no lixão. Ô, caminhão fera. Vou roubar. Vou roubar o caminhão. Aí. Já que eles não tão me entendendo. Vamos, 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 vamos aqui. Tava aqui. Ela fica sem atalho na casa. Eu perdi tudo que eu podia perder na minha... O bagameu. Eu fiz meu carro perder a gasolina, o carro dessa porcaria de pizzaria. Eu disse que não era uma boa ideia. Eu perdi, eu empaguei ele e ele nem me deu. É um refrigerador. Essa pizzaria é uma bosta. Eu não sei como a gente tem coragem de trabalhar nela. Eu vou estudar essa pizzaria. Eu te ajudo. Mano, eles pagam muito ruim nessa pizzaria. Qual é teu condomínio? Espera. É... O meu condomínio. Não precisa não, eu vou ficar passando. É, fica passando. O meu não é Guilherme Invernal, viu? Que eu mudei pra... Pro nosso ex-chef não descobrir. Tendo safado. Gatatapum. Deu uma minha chamada de gatatapum. Não sei da onde ele não foi tirado. Estava. É... Megalodonte. Homem feio. Tua casa é uma casa normal, né? Sim. Então não é... Porque não dá pra me comprar nada com aquele dinheiro aí da pitfaria. Sim. Não é isso. Agora eu vou... Então agora eu vou... Pra cá. Aqui tem uma casa. Tem um bocado de casinha nesse ano. Tá. Você dá... Você dá pra tua casa, por favor, pra me ajudar? Tá aqui. Aqui é. Tô pintando ela. Ai, senão tá no mesmo mapa. Tá sim. Não, porque... Eu vi tua casa. Então tá de noite, mas tá de dia. Oxi. Ai, então vem pro meu. Corão. Tu vem pro meu. Tô decorando ela. Eu tô mandando decorando a minha. Vou decorar a minha também. Vou decorar. Vou decorar aqui. Vou decorar aqui. Vou decorar aqui. Minha decoração tá muito linda. Pedei. Vai, quero comprar aqui. Ah, tu compras a mesma cor que eu. Foi um feijão. Só tem áfrio do mesmo tipo. Pegou mesmos litros que eu. Eu vou. Quem vai jogar é tudo. Eu não tiro. Eu perguntei. Bota um vídeo pra formar uma batalha. De quem farra melhor. Não. Bora. Tem um tiro não. Também não. Só depois eu comprei uma coisa. Só depois eu comprei uma coisa. Ah, eu não quero. Eu não quero. Vou roubar. Não. Deixa eu ver o que tem. Vou roubar. Vou roubar o carro. É mal. Eu peguei esse. Gente, eu só peguei esse carro emprestado. Vem com a brotinha. Não, gente. É muita. É. Muita pouca. Pela boca. Pelo menos eu te vou mandar uma coisa que vai ficar de boca aberta. Qual a tua casa testando? É a última da minha. A minha casa é muito alta. É muito grande. A gente tá... Tem que dar check. E eu... E eu... E eu... E eu tô... E eu tô... A minha também é gigante, meu filho. Cadê esse... Mas que adianta, meu filho? Se tu tem tudo isso, não tem nada pra comprar. Olha, eu tô apaixonada. Porque já adianta, meu filho. Tu acabou de entrar e tu tá usando o dinheiro pra tu usar. Mas eu tenho uma cor que tu não tem, hein? Que tu não achou. Eu vou lá agora. Sabe o que? Deixa eu ver se tem alguma cor melhor pra mim. Comprar. Uma coisa que eu não sabia que era o jogo. Ah, mano. Quando eu tava... Quanto eu vou botar outra coisa que eu tô batendo muito difícil em botar? Parece. Agora eu vou botar aqui. Bate um tesourinho. Eu comprei uma coisa de Natal. Que tu nem malzinho, sei o que. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Valeu, bofa nenhum. Uh. Ela vai me comprar mais coisa. Gente, mas quem vai decidir qual está melhor, são vocês aí nos comentários. Não é, meu filho? Uhum. Sai pra eu comprar mais coisa. Uh, que legal. Ah, mano. Eu queria comprar uma coisa aqui. Que bom. Ah, não foi, não foi, não foi. Aqui. Qual eu devo comprar? Meu Deus. Eu vou trabalhar pra me enganar aqui. Aqui, na cor. Aqui, na cor. Qual eu devo comprar? Qual eu devo comprar? Esse ou esse? Esse aqui? Ou esse daqui? Aqui. Não, eu comprei esse. Nada pra ver. Não, mas tem uma lojinha que a gente compra várias coisas de Natal também. Eu achei. Ah, eu vou trabalhar pra me comprar mais coisas. Eu também vou. E, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês quiserem... Ou a parte 2, é, tipo... Se vocês quiserem, tipo, esse episódio dessas... Se vocês querem que essa coisa aqui, esse mapa aqui, vire uma série pra nós... Então, deixem muito like. E comente aí. E comente. O nome que eu posso dar pra essa série, vocês aqui virarem série. Mas vai virar fé. Depois ele vira que já vai começar outro, né? Quem faz a melhor casa de Natal. Não é? Não, mas vai... Não. O próximo episódio, se a gente fazer, a gente vai conseguir... A gente vai economizar dinheiro. É, no caso. Porque... Não é fácil ganhar dinheiro aqui nesse mapa. A única coisa que eu faço é ganhar isso em uma aula. Que a gente ganha a não sei quantos minutos. Então, esse foi o vídeo. Não, gente. Que é... Outra coisa que eu quero fazer, eu vou fazer aqui com vocês. O que é, meu filho? Me diz. O que eu tô fazendo aqui, mano? Isso é a prova que você não vai poder ver quando tu entrar na minha casa. Mas se você entrar na minha casa, vai ser louco. Vixi, minha casa... Isso que é a prova da minha casa, gente. E é isso, gente. Tchau. Beijos.